A qualidade, há algumas qualidades, percebo... E a cor é mais ou menos... A violência é maior, se dá... Os perigos são de ônibus. De que te levará comigo? A voluntária! É para eles verem o que tu estás comendo. E assim, estou comendo. Estou comendo, mamãe. Para mostrar lá nos estates. Os estates. É mesmo que se come todas as boas aqui. Passa a pilha, está para ter que ir para as boas. Ah, não passa, a gente usa o que tem que ir para as boas. Agora tem isso aqui. Pronto. Está bom, não é? Estou. Abre o peixe, sem cordão. É que a cabeça está comendo. É que abre o peixe, sem cordão. Não sabe o nariz. Vira a faca contra a lata. É, não é que é assim, não. É, não é que é assim, não. É, não é que é aqui embaixo. Você aqui vai, vai. Engostar bem. Contra a casca, não é contra a lata. Serra assim e pronto, já está. Isso é que ela vai vir. É, é assim que a menina vai. Obrigado. A fine da lata. Não é a manipulação. Não é ouve que a gente vai vir embora em cima. Não é? Não é. Não é. Não. Não é. Não, não é. Não é. Os boinhos duros. Como é tal? Ah, mas... Os caras não podiam durar sempre? Não mostres lá na merda e diz que é um chimpanzé. Vai me dar a esquerda? Vai ser muita luta. Tá bom. O passarinho que sai a dia. Quando a gente foge para os seus filhos. O que é os filhos? Ele está? O que é de casa? O que é de casa? O careca tira a mãe, não é? Não é os careca. Agora tem um visite daqui. É o careca agora que ele tem. Ele sempre aqui da mensal. O que é de casa? O que é de casa? O que é de casa? É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. Onde está a fita? Não, mas isso para filmar, é 100 dias de um muetro do cheiro da velha. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Vem essa luz. Ela não está a fazer nada. Marquinhos. Perfeito, gente, já está pronto. Sim, vamos lá. Já, ande para cá. Se não, por si, que nem para essa de novo. Não, não está. Anete, eu fui lá, vá lá. Não sabe. Ah, daqui para lá não tem problema. É, está só de fechar. Lá para cá. Lá para cá é que é o nosso país. Não, 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 não. O país tem, a partir de hoje, uma nova Constituição. És pronto, não é, sim. Para um grande problema. Não precisa falar, não é só... Ah, vai, vai. Teto filma, te! Te.. Tá, está-se um fio? É mesmo, pode-lhe falar na da entrevista. Só está-se preparando para depois, mas se a gente quiser... É, senão faz uma coisa muito feia. Não, é que é não. Têm que continuar a falar, que é para fazer o teste do som. Depois, conforme a intenção, é que eu ponho a grumar. Depois começarem o passarinho ali. Abre e a puxar. Tem sentido. Lhão! Os batinhos, como é que vão? Falam com as patas. Veja lá. O casal de patos contra as patas, tá? E aí, agora, essa foi, veio muito... Mas é, iostaria esperar algo bem. Podia esperar algo bem. Cinco. Iostaria esperar algo de cada um. E mesmo assim, a outra é isso. É cinco patos. É cinco patos. Um casal de patos. De patos, contra as patas, não têm cinco. Cada um tem duas patas, e a pata é a outra. E quando é que se abre a porta aberta? Quando é que se abre a porta aberta? E o senhor deputado é independente de Carlos Moçelho. Pensa não será. Não sabe, não esquece. Pensa. Cara, é isso mesmo. Apanha o som e tudo. Quando ele pode dar as costas. Começa logo a brincar. Começa enganar toda a gente. Finge que está... Mil e duzentos dólares. Espera, eu não vi mais nada. Eu nem vou colocar certo só para filmar cada cara de mim. Mas agora, a do dia, a do dia, a do dia, a do dia... Que foi o meu primeiro morado, depois o outro, pois descontou o dia. Agora, 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 agora... Agora, 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 agora... Quanto? Quanto é? Mil e trezentos dólares. Mil dólares dá cento e cinquenta... Agora dá cento e sessenta contos. Mil dólares. Que ruim! Aonde és? É... E tem mais trezentos dólares. Não é? É... Não, não... Não, é cento. Não é cento. É mil dólares. Com as mãos são... O mesmo que ser cento e sessenta e três contos. Mais trezentos. Mais trezentos. Tipo de empregamentos... Diversas, diversas! Não é? Não, não é! Não, não é! Não sei o que é esse tipo de coisa que a pessoa tem. Eu não resolvi na tua cama. O quê? O que eu não tenho? O do desterno? O... O desterno? É claro... O que eu queria dizer aqui? O país é que há de uma pandemia, velho.